Está na pauta da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário em que os ministros irão julgar se é constitucional considerar a reincidência para aumentar a pena de um condenado. O recurso é contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que entendeu que não há inconstitucionalidade no reconhecimento da reincidência como agravante. A Defensoria Pública da União defende que a utilização da reincidência pode levar a uma dupla penalização. A reincidência, ao ser utilizada como agravante, ela está provocando o que nós chamamos de bis em idem. Num segundo delito desta mesma pessoa, o que é que está acontecendo? Busca-se aquele crime anterior, aquela pena anterior, busca-se aquele fato anterior pelo qual o cidadão já pagou por ele e agrava-se a pena num segundo crime. Já para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o aumento da pena não resulta do crime anterior, mas da opção do réu em voltar a delinquir. O aumento de pena pela agravante da reincidência, ela resulta, esse aumento, não do crime anterior pelo qual o réu já foi punido, mas resulta da opção do réu em tornar a delinquir. Porque nós não podemos tratar da mesma forma aquele que já é reincidente e aquele réu primário, porque aí sim nós estaríamos ferindo os princípios constitucionais da xenomia e da individualização da pena. Então, a verdade é que esse dispositivo não tem nenhum vício de inconstitucionalidade. Vamos voltar a conversar com a doutora Gisele Reis sobre esse assunto. Por que essa questão é muito polêmica? Paulo, o que acontece? O juiz, ao fixar a pena, ele faz a chamada dosimetria, que é a análise do quanto efetivamente que deve ser aplicado naquele caso concreto para reprimir aquela conduta criminal. O nosso sistema brasileiro, ele adotou o sistema trifásico. De que forma que isso acontece? Primeiro, o juiz, ele fixa uma pena base, levando-se em consideração a pena mínima e pena máxima aplicável ao delito. Em seguida, ele faz a aplicação de circunstâncias atenuantes e agravantes. E depois, ele leva em consideração causas especiais de aumento de pena. No que diz respeito às circunstâncias agravantes e atenuantes, o juiz deve aplicar aquelas que estão taxativamente previstas na lei. Dentre as circunstâncias previstas no Código Penal, está a reincidência. A reincidência, ela está taxativamente prevista na lei como uma causa obrigatória de agravamento da pena. Então, o que acontece? A partir daí, tem-se a grande controvérsia, a grande polêmica. O juiz, ao analisar, ao aplicar a pena de um condenado que já delinquiu, ele deve aumentar a pena em razão desse crime em que o condenado teve uma condenação efetiva em relação à prática anterior? Essa é a grande discussão. Então, os ministros, eles vão efetivamente se posicionar em relação até que ponto essa reincidência, ela gera ou não agravamento da pena. Ou seja, se o Código Penal, nesse aspecto, ele foi ou não recepcionado pela Constituição Federal, já que poderia aí haver uma afronta a princípios previstos na Constituição Federal, como o princípio da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. Agora, é uma questão aí realmente muito delicada. Por que, até quando pode ser considerada uma reincidência? Paulo, o próprio Código Penal, ele estabelece. Primeiro assim, o que é essa reincidência? É quando a gente tem uma situação em que a pessoa já foi condenada por um crime anterior, seja por um crime praticado no Brasil ou no exterior, e que não há mais nenhuma possibilidade de recurso. Ou seja, aquela decisão, a gente costuma dizer, transitou em julgado. Ela é irrecorrível. Então, quando aquela pessoa que já tem uma condenação anterior transitada em julgado, irrecorrível, ela comete um novo crime, aí estaria a hipótese da reincidência. Quando aquela pessoa, condenada por um crime anterior, pratica uma contravenção penal ou pratica uma contravenção penal antes e novamente volta a delinquir com uma nova contravenção penal. Essas seriam as situações previstas que gerariam a incidência aí da agravante pela reincidência. Então, na verdade, é preciso avaliar exatamente. O Código Penal, ele não estabeleceu um quanto, um percentual que deve ser agravado ou descontado em razão de uma atenuante ou de uma agravante. Mas os ministros se debruçarão. Existe, inclusive, um recurso extraordinário que trata dessa questão com repercussão geral, que não está na pauta, mas a partir da sessão de hoje, essa matéria poderá ser discutida pelo plenário. Agora, uma última pergunta rapidinho. Algum outro destaque na pauta de hoje? Existem, sim. É uma característica, inclusive, da presidência do ministro Joaquim Barbosa. Tem dois recursos extraordinários que estavam ontem na pauta e que voltam hoje. Eles estão automaticamente incluídos, que tratam da tributação do ICMS. Um em relação à água encanada e outro em relação a serviços de habilitação de telefonia celular.